A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, e última notícia do dia Gearbox associou-se à G2A Isto foi uma das notícias mais controversas da semana Se não a mais Tanto que fez com que o Total Biscuit Relegasse a coverage Aos produtos da Gearbox Aqui para a frente Mas temos aqui o nosso colega Tandermind Que vai explicar isto com melhor mais detalhe E dar a sua impressão Ok, para começar Eu vou falar como utilizador do G2A Que eu já comprei jogos no G2A É uma plataforma de vendas de chaves De ativação de jogos Muito poderosa Onde é capaz de arranjar chaves Baratas Na altura Que não estão baratas E como é que normalmente se faz isso? Teoricamente Como é que faz isso? É simples Chega um compradora Na altura das Steam Sales, por exemplo Compra para umas 100 keys E depois Quando as Steam Sales acabam Ele mete as keys à venda na Q2A Ligeiramente mais caras Do que ele comprou para ter lucro E vende-as Eu pessoalmente não tenho problemas nenhum com isso Porque ele comprou as keys O developer ganha o dinheiro Contudo isto tem havido problemas Porque hackers russos Têm adquirido Cartões de crédito roubados E têm adquirido as keys E eles ficam com as keys Metem-as às vendas À venda Os bancos eventualmente recuperam o dinheiro E devolvem o dinheiro Contudo as keys já foram vendidas E pfff Era deu Completamente O que torna O funcionamento do G2A Num campo extremamente cinzento na lei E o que tem ganhado Bastante má publicidade Principalmente Põe tubos como o Total Risk Que estão a coitar o G2A Enfim É um drama completo Contudo Eu sou apologista Que o dinheiro É de uma pessoa E a pessoa faz o que quiser Se quiser comprar o jogo Numa loja física Compra Se não quiser comprar Comprar na Steam Comprar Se quiser comprar nestes sites Compra nestes sites Contudo há uma chance Pequena De mais posteriormente Ficar sem o jogo Porque a Steam já fez isso Tirou os jogos de bibliotecas Porque as keys eram roubadas Nem mais nem todos Os developers fazem isso Pelo menos Há de admitir Fairplay neles Apesar Eu não fazia isso Eu mandava tirar tudo Contudo O Gearbox Implementou séries Ultimatos Ao G2A Para eles resolverem Problemas De Esses problemas Que eu penso Que é um bocadinho Puxado Como por exemplo 90 dias para criarem Uma API E um web service Para que os developers Possam ver se as keys Estão a vender São lugares ou não É pá 90 dias para Para alterar o sistema Que já está Para aquilo É um bocadinho Puxado Principalmente Se tiveres de contratar Programadores Que façam isso É um bocadinho Puxado 30 dias Quero mais para quê? Ai meu Deus Já me esqueci 30 dias Minus Basicamente Eles têm mais 30 dias Para fazer Para reformular O sistema de pagamentos Têm outros 30 dias Para reformular O Shield Basicamente Todo o comprador Tem que ter direito Obrigatoriamente a isso Ou seja Proteção contra burla Tipo Que é estúpido Porque disse Já deveria A loja já deveria Cobrir isso Sim desculpa Tens razão Mas olha que O Shield já me safou O Shield já me safou E acredita que valeu o euro Quando tudo Ia ser de graça E ainda bem Não sei se devia ser de graça Já que esse sistema existe Ok Então implementem isso Já no preço do jogo Nem sequer Deem essa opção Ao utilizador Porque todo utilizador Tem que ter diretamente Uma proteção Seja de que forma for Em relação a isso E basicamente Estas controvérsias todas Que têm feito Certos youtubers Não quererem estar associados A produtos da Gearbox Por causa de eles Terem feito esta associação E não sei qual é que é o benefício Que eles vão ter Em relação a ter-se associado A Gear 2A Foi algo que não ficou muito expresso Mas é algo que criou Uma certa controvérsia Porque lá está As pessoas não gostam Principalmente os youtubers Que pagam Por todos os produtos Não se gostam de ver Associados A dar coverage A empresas Que tenham este tipo De shady business Mas pronto pessoal Para esta semana É tudo Foi todas as notícias Que pudemos dar cover Algum comentário Para finalizar o dia Não E pronto Já é isso pessoal Espero que tenham gostado E até para a semana Tchau 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 Tchau